Música Belezinha galera, mais um exercício pra gente fazer junto hein? Exercício do módulo 1, aula 2 do nosso mundo da química.net hein? Vamos com tudo! Olha só, ele quer saber o estado físico, as fases de agregação, um sólido, líquido ou gasoso, das substâncias da tabela CQ, quando as mesmas se encontram no deserto da Arábia, a temperatura de 50 graus Celsius e pressão ao nível do mar, 1 atmosfera. Beleza, então vamos lá. A tabela que ele dá é essa daqui. Então ele coloca temperatura de fusão e temperatura de ebulição, certo? Pra essas substâncias aqui, essas 5 substâncias, e quer saber a fase de agregação, se é sólida, líquida ou gasosa. Tá, como que você faz isso de uma forma muito simples? Ó, vou te ensinar aqui ó. Pensa nessa régua aqui, tá? Essa escalazinha. Eu pus aqui o ponto de fusão ou temperatura de fusão, ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Ponto de fusão, temperatura de fusão, é a temperatura na qual ocorre a mudança de sólido pra líquido, certo? Então nessa temperatura tá ocorrendo a mudança. Por exemplo, lá pro clorofórmio, a menos 3 graus Celsius tá mudando de sólido pra líquido, certinho? Voltando aqui. O ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, é a temperatura na qual ocorre a passagem do líquido para o gasoso, certo? De novo lá pro clorofórmio, olha só. A 61 graus ele tá mudando de líquido para gasoso. Tá, como é que a gente usa essa escala de uma forma bem tranquila? A gente vai pegar a temperatura analisada pelo exercício, certo? Então você vai pegar a temperatura que tá sendo cobrada pra você naquele determinado exercício. E vai localizar essa temperatura aqui. Como assim localizar? Você vai ver se a temperatura cobrada é maior ou menor que o ponto de fusão. Se for menor, vai tá na região do sólido. Se for maior que a fusão e menor que a ebulição, vai tá na região do líquido. Se a temperatura cobrada estiver acima da temperatura de ebulição, do ponto de ebulição, vai tá na fase gasosa, certo? Vamos ver se a gente entende aplicando isso aqui, olha só. Vamos lá. Bom, vamos lembrar de novo. A temperatura que o exercício trabalha. Nesse caso, a temperatura cobrada é de 50 graus Celsius, certo? A temperatura lá no deserto da Arábia que ele falou pra nós. Beleza. Então agora o que você vai fazer? Nessa região aqui, eu tô colocando a temperatura de fusão. Aqui, a temperatura de ebulição. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 50. 50 é maior ou menor que menos 3? Ah, é maior, né professor? Perfeito, maior. 50 é maior ou menor do que 61? É menor. Então, o 50 estaria aqui em alguma região entre o menos 3 e o 61. Então, tá entre fusão e ebulição. Então, entre fusão e ebulição, eu tenho a substância na fase líquida. Então, isso aqui é um líquido. Beleza? Ó, vamos ver se entendeu. Vamos pro éter. Temperatura cobrada, 50. 50 é maior ou menor do que menos 16? Maior. Maior ou menor do que 34? Maior. Então, ó, eu tô pra cima da temperatura de ebulição. Eu tô na região do gasoso. Beleza? Etanol. Menos 17. A temperatura cobrada é 50. É maior ou menor que menos 17? Bom, é maior. É maior ou menor do que 78? Menor. Então, eu teria os 50 graus Celsius aqui, ó. Certo? Entre fusão e ebulição. Ok? Entre fusão e ebulição, eu tô na fase líquida. Certo? No caso anterior aqui do éter, eu só esqueci de anotar, né? Os 50 estaria aqui, ó. 50 graus Celsius. Depois da ebulição. Depois da ebulição, o gasoso. Certo? Comentando de novo sobre o éter aqui que eu esqueci de marcar. Tá bom? Vamos lá pro fenol, ó. 50. 50 é maior ou menor do que 41? Maior. 50 é maior ou menor do que 182? Menor. Então, 50 estaria em algum lugar por aqui. Entre fusão e ebulição. Entre fusão e ebulição, ele tá na fase líquida. Ok? Último caso. Pentano. 50 graus Celsius. 50 é maior ou menor que menos 30? É maior. É maior ou menor que 36? É maior. Então, 50 estaria aqui, ó. Depois do 36. Então, se ela é maior que a temperatura de ebulição, tá na região do gasoso. Certinho? Então, essas seriam as fases de agregação pra essas substâncias mostradas aqui na tabela. Beleza? Tomara que você tenha entendido legal esse exercício e como utilizar essa ideia aqui pra resolver esse tipo de exercício, tá bom? Tomara que você tenha entendido e que tenha gostado dele. Belezinha? A gente se vê no próximo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo? Se você gostou, olha só. Inscreva-se no nosso canal pra você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados pra que você possa continuar vendo a química de um jeito diferente. E, abaixo, o botão pra você conhecer o nosso site, o mundodaquímica.net. Combinado?